Nesse momento, os bombeiros continuam aqui fazendo o trabalho de rescaldo. O incêndio começou aí por volta das três da manhã, na verdade, às três da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado, fizeram esse trabalho aqui durante a madrugada, também o início do dia, e agora é o processo de rescaldo. Na verdade, aqui nesse galpão, funcionava uma fábrica, uma montadora de caixas de papelão. Então, chegavam aqui os papelões, e aí a gente está até vendo ali o produto queimado, muitos papelões reunidos ali, altamente inflamável, inclusive, e aqui eram montados. Fica na região aqui dos sítios Santa Luzia, aqui próximo à região dos motéis, em Aparecida de Goiânia. O Tenente Muniz vai contar pra gente como é que foi esse trabalho aqui de controle do incêndio, o risco que levou, inclusive, né, Tenente, aqui a regiões próximas, e como é que está sendo esse trabalho de rescaldo? Vem aqui, Tenente. Boa tarde. Boa tarde. Como é que foi aí esse trabalho até esse momento? Boa tarde, Luares, boa tarde a todos os telespectadores. Por volta das três horas da manhã, como foi dito, o corpo de bombeiros militar foi acionado pra um incêndio nessa fábrica de caixas de papelões. Ao chegarem aqui rapidamente, as equipes tiveram uma certa dificuldade pra combater, porque estava confinado. Então, os trabalhos iniciais, eles foram no sentido de abrir espaço pra que nós pudéssemos combater o fogo e proteger as casas vizinhas. Feito isso, nós conseguimos ventilar o ambiente e fazer o trabalho de resfriamento material pra assim, de forma indireta, né, que a gente chama de combate indireto, evitar que essas chamas, esse fogo se espalhasse para as residências vizinhas. Tenente, sendo papelão, é um produto altamente inflamável, né? Qual que é a dificuldade de controle quando o incêndio é em algo assim como numa fábrica de caixas de papelão? Ótima pergunta. A grande dificuldade é porque, como tem muito material e ele está empilhado, né, muito material um em cima do outro, são fardos e caixas, o fogo ele tende a queimar em superfície que a gente fala, né, as próprias caixas que estão em cima ali e em profundidade, ou seja, vai queimando dentro. A maior dificuldade de controlar é essa, porque a água que a gente joga, geralmente ela não penetra dentro desse material que está queimando. Então é a grande dificuldade. Então nós utilizamos espuma pra que essa água penetre mais nesse material e que haja um resfriamento melhor, mais bem feito. Tenente, agora a gente acompanha o pessoal, inclusive, jogando água ali com a mangueira, tá aqui o caminhão. Então, o incêndio acabou, já foi controlado há um bom tempo. Por que que é feito esse rescaldo, esse controle, né, esse, o que está sendo feito agora e até quando é feito? Sim, nós vamos ficar, primeiramente esse combate ele é feito, esse rescaldo é feito, pra evitar que haja a reignição, né. Ainda você tem muito material queimando por baixo e essas chamas, se a gente não resfriar bem, elas podem voltar a serem reais, né, até chama novamente, até o incêndio novamente. E a gente, uma das dificuldades que a gente está encontrando aqui também, porque a gente não pode adentrar, como vocês podem ver aí, toda a estrutura está comprometida. Então nós temos que fazer esse trabalho de fora. Então esse é um dos motivos. Nós temos que ficar aqui resfriando esse material, é dessa forma aí mesmo, pra evitar com que o fogo volte, entendeu, que ele retorne. Obrigado, Tenente Muniz. Parabéns aos homens do Corpo de Bombeiros pelo trabalho. Inclusive, Eduardo Ares, olha aqui, o que é que eles retiraram lá de dentro do galpão que pegou fogo. Olha só, até agora a gente está vendo ali a fumaça, uma Kombi estava ali dentro, pegou fogo, o pessoal, depois do controle aqui, conseguiu inclusive retirar esse veículo lá de dentro. E o pessoal do Corpo de Bombeiros segue aqui fazendo o trabalho de rescaldo nos sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O Sr. Luares. O Sr. Luares.